Fala galera, Daniel na área com mais um conteúdo aqui pra vocês Pessoal, hoje vamos atrás aí do troféu Frutos do Mar Um troféu aí que vai exigir muita atenção, muito cuidado pra que vocês não se percam, beleza? Quando vocês chegarem nesse ponto aí, vocês vão diretamente para o fundo do mar aí Vocês tem que voltar, tá bom? O jogo não te dá a opção de voltar não, mas você tem que ir nessa parte de cima que eu tô mostrando pra vocês E apertar o botão triângulo pra sair na plataforma Que dessa forma aí você vai conseguir salvar o jogo Salvar o jogo que é muito importante, deixa um novo slot aí Porque caso você morra e não consiga Morra não, na verdade caso você mate o inimigo aí, o abissal Sem completar os requisitos para o troféu Você vai ter que iniciar o jogo todo novamente por causa de um detalhe Então não esqueçam que quando você chegar nesse ponto aí Você vai estar no fundo do mar Basta você voltar naquela plataforma E fazer o salvamento do jogo em novo slot Beleza, pessoal? Isso é muito importante, não deixem de fazer isso Beleza, chegando nosso inimigo aí no abissal Que é um inimigo bem tranquilo de matar Mas vamos tomar cuidado aí para o nosso objetivo O requisito do nosso objetivo Para poder matar o abissal Que é justamente fazer ele engolir alguns itens Eu esqueci o nome aqui dos itens que ele tem que engolir Mas a gente vai ter que fazer ele engolir esses itens aí Para poder conseguir o troféu Observem na parte de cima aí Que tem três níveis na barra de vida do inimigo, do abissal Tá vendo? Tem três barras de vida aí Na verdade, uma barra dividida em três partes Então vamos atacar ele na primeira parte aí Até chegar na segunda parte É porque na segunda parte aí Que é justamente o momento que iremos Fazer os seus requisitos para o troféu Beleza? Então vamos atacar ele aí Até chegarmos aí na segunda parte Da barra de vida dele Muito bom Chegamos na segunda parte De enfrentamento do nosso inimigo O abissal Eu acabei morrendo Quando eu fui apertar o botão L2 Mas não tem problema não Se caso você tiver no final da barrinha dele Da segunda parte E você achar que não conseguiu o troféu Você vai deixar ele te matar É isso mesmo Você vai deixar ele te matar Para que você reinicie aí A partir da segunda barra completa Beleza? O objetivo aqui então, pessoal É exatamente utilizar o botão L2 No momento em que ele atacar No momento em que ele mandar Alguns venenos Esses cogumelinhos Estão aparecendo em cima Está vendo? Vai ficar de uma certa forma Parado Ele vai encolher Para dentro do casco E vai liberar Esses venenos Esses fungos aí Para poder te atacar E neste exato momento É que você vai apertar o botão L2 Então vou deixar correr o vídeo No momento certo Eu vou mostrar para vocês Mas observe ali em cima Na barrinha dele Que ela já está chegando quase na Na metade A gente tem que atacar São 10 Se não me engano 10 aí Desses bonequinhos Na garganta do nosso inimigo Está vendo? Ele vai ficar aí Atacando a gente E em dado momento Ele vai encolher Vamos ver Ele vai encolher Vai fazer dessa forma aí E vai liberar Os fungos Você vai apertar o botão L2 Diretamente aí Para poder fazer Engolir Os fungos aí Os brinquedos de borracha Que você tem disponível Basta você apertar o botão Quadrado Para poder Fazer com que ele Bata a cabeça aí E fique um pouquinho Desmaiado aí Por um momento Beleza pessoal? Mas é o que eu estou falando Para vocês Observe a minha barrinha Que ela já está diminuindo Se você chegar até no final Da segunda barra E ver que não conseguiu O troféu Deixa ele te matar Não deixe passar Para a primeira barra E a última barra Na verdade né Porque na última barra Você não vai conseguir Fazer o requisito Para o troféu Porque ele não vai encolher Ele vai ficar te atacando Atacando ali Você não vai conseguir Fazer com que ele Abre a boca lá Para você poder mandar Os seus objetos aí De borracha E fazer com que ele Engule Beleza? Então isso é muito importante Tá? E se caso vocês Passem para a primeira barrinha Ou não conseguem O 6x para o troféu Basta carregar Naquele jogo Que você deixou salvo Lá naqueles Watch de salvamento Beleza? Então são dicas Importantes Mas que você Que vai ajudar você aí Para que você não tenha Tanta dificuldade aí Em relação a esse troféu Beleza? Mais uma vez Mostrando aí Vai sacudir Mandar os fundos Nesse momento Você vai utilizar O botão L2 Para poder mandar Os brinquedos aí E fazer dessa forma Que ele engula Esse objeto Beleza? Pessoal Eu consegui o troféu Numa segunda vez Que eu já estava chegando No finalzinho Da segunda barrinha E acabei morrendo E depois dessa Minha morte É que eu consegui Os requisitos Para o troféu Vou mostrar para vocês Ele vai me atacar Ele vai acabar Me matando aí Em momento Não foi agora Mas mais para frente Ele vai me matar E aí eu Reiniciei a partir Da segunda barra E consegui o requisito Para o troféu Beleza? Pessoal Então mais uma vez Agradeço vocês aí Muito obrigado pelo apoio E já peço que curtam Comentem Compartilhem E caso não seja inscrito No canal Seja muito bem-vindo Faça sua inscrição Seu apoio é muito importante Para que a gente continue A produzir os nossos conteúdos Um forte abraço a todos E até o próximo vídeo